Pronto, tia, já abri. Já abriu, né? Deixa que tá aparecendo aí pra vocês. Tá aparecendo? Agora apareceu. Então, olha só, eu vou chamar o nome do aluno e o aluno, enquanto eles estejam conferindo, vai... E você já fez essa correção. Eu vou fazer como forma de revisão. Então, eu vou falar, por exemplo, qualquer número, pra ver se o aluno fez certinho a correção desse exercício. Com isso, a gente revisa pra prova, ok? Gente, essa aula... Tia, essa aula aí foi de que dia? Foi do dia 15 do 4. 15 do 4 e foi corrigido semana passada. Então, vamos lá. Vou falar o nome e vocês aí prestem atenção. Tá bom? Então, vamos lá. Isso, até corrigiu semana passada. Teve alguns alunos que falaram que os que não pegaram iam assistir a aula. Então, a gente tá voltando pra ver se todo mundo pegou direitinho a correção, tá bom? Então, até porque vocês vão fazer a prova em casa, tem que estar com isso tudo corrigidinho pra poder estudar certo pra quando vocês pegarem a prova. Tá? Eu vou falar número aleatório, tá? Nome e o número aqui. Luane tá... Luane? Tá na aula, Luane? Tia, acho que ela faltou hoje, Tia. Luane? Então, vamos ver. Marina? 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 Júlio? Oi, Tia. Júlio? Quero que você... Oi? Pode ir no banheiro? Vai lá, rapidinho. Não demora não, hein? Então, vamos lá. Júlio? Quero que você me fale o número 15. Tá, peraí. Júlio, o número 15. É, greetings, saudações, não é isso? Isso. Ou cumprimentos. Então, eu pedi pra colocar... Além de saudações, eu pedi pra colocar, sim, cumprimentos. Tá bom? Vamos lá agora. Bruno? Bruno tá na aula? Sim, professora. Bruno, número 39. Isso eu tô vendo automaticamente se vocês corrigiram o indireito, tá? Direito, mas o indireito. Isso, 39. Ah, quem é o pai? Quem é o pai? Não, não. Quem sabe aí da... De casa? É, eu, Júlio. Quem são eles, pai? Isso. Quem são eles, papai? Ou pai? Então, Bruno, olha só. Conforme você... E outros, né? Pegaram essa correção errada, por isso que eu tô voltando, que é pra conferir, só instantinho, se vocês estão com toda essa correção correta, certinho. Tá? Então, por exemplo, eu vou falar números... Só instantinho, querida? Vou falar, como eu falei, número 15, número 39. Eu vou falar o nome da pessoa? Se a pessoa estiver com alguma, como o colega estava, como o Bruno estava, trocada a tradução, já dá tempo de conferir pra prova, fazer tudo direitinho. Então, Bruno, ó, quem são eles? Ou poderia ser, quem são elas, papai? Tá bom? O que você queria, querida? Eu estou 39. Eu estou fazendo assim, não estou seguindo a ordem, não. Estou fazendo, chamando o aluno e falando um número, tá? Vai lá. Então, vamos lá. João Pedro. João Pedro. Olha, automaticamente eu estou anotando o nome das pessoas que eu estou chamando e que estão dizendo que estão presentes, que estão pronunciando na resposta. João Pedro não está na aula? Professora, posso falar? Ó, a Luane não está, João Pedro também não está, né? João Pedro. Não. Estou anotando o nome das pessoas que eu não respondo. Tá bom. Quem falou que pode? Oi? Eu, Daniel, te errei. Gente, olha só, não sei se a tia já falou com vocês, quando a tia está aqui aberta, eu não fico voltando lá no mito para ver quem está falando, aí sempre vocês falam. Ah, Daniel, te errei. Ou, ah, Júlio, porque eu não tenho como ver, aí não reconheço pela voz. Então, vamos lá. Daniel, te errei, você quer ser o voluntário? Sim. Daniel, te errei, 24. 24. Balão de fala. Muito bem, gente. Ó, balão de fala. Speech bubble, balão de fala. Tá? Então, vamos lá. Laura. Laura. Laura, eu quero que você fale o número 17. Oi? Oi? Muito bem, gente. Ó, como você está? Ou, como vai você? Tá bom? Quem tiver dúvida, pode falar. Qual é esse, professora? Esse é o número 17. Como você está? Como você vai? Tá bom? Professora, eu botei como vai você. Como vai você? Como você vai? Como você está? Tudo está no mesmo, tá bom? Você quer saber como está a pessoa. Então, vamos lá. Camille. Oi. Isso. Camille, eu quero que você fale o número 27. 27. Linguagem não verbal. Muito bem, gente. Linguagem não verbal. Está acompanhando? Qual é o seu nome? Você? É. Hã? Vinícius. Vinícius, está conseguindo pegar? Eu não. Ah, está vendo? Tchau. Tchau. Então, tinha a aluninha aqui na sala também que não tinha conseguido, né? Terminar tudo, não pegou a correção. Então, você vê a aula semana passada? Então, já está revendo isso aí para não ficar nenhuma. Ah, eram 40 frases, eu deixei de conferir algumas, estou sem resposta. Aí, assim como os colegas, né? Estão conferindo o amiguinho aqui também, está todo mundo conferindo. Então, qual é mesmo? O 27? Linguagem não verbal. Muito bem. Então, gente, se apareceu na prova especificando, tem que ter o quadrinho lá com ninguém falando nada. Está bom? Nada. Ninguém falando nada. Oi? Caiu até no teste isso, gente. Essa linguagem não verbal. Vamos lá, Nicole. Nicole? Que, gente. Nicole, eu quero que você faça o número 7. Sim. Número 7. I'm sorry. I'm sorry. Sinto muito. Sinto muito. Me desculpe. Sinto muito. Isso. I'm sorry. Muito bem. Agora, César. César, eu quero que você faça o número 33. 33. Não, tudo bem. Se você tiver com a resposta errada, a gente confere. Nice to meet you too. Bastante, hein, César está pensando ali. Você chegou a fazer essa, César? É, sim. Mas, não é o que eu quero que você faça o número 3. Você quer falar para a gente conferir? Então, pode falar. Não. 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 Você botou alguma coisa aí, querido? Colocou? Se você também achar... Não. Se você também tiver problema de falar... Tudo bem. Se você não se sentir confortável para falar, tá, querido? Você quer falar ou não? Não. Olha, eu queria um voluntário... Ah, a coleguinha aqui vai falar. Oi? É o... É o... É o... 33. Isso. Prazer em conhecê-lo também. Você tinha chegado... Você chegou a colocar isso ou não? Não, né? Está vendo, gente, como foi bom? Se fizéssemos a prova aqui na sala, eu ia voltar esse exercício antes para poder tirar dúvidas e ver quem não pegou alguma coisa. Ah, professora? Ah... Ah... Só um instantinho. Ah... Ah, tá. Não, na verdade, antes da prova eu ia fazer uma revisão, o ideal era que nem tivessem com caderno. Mas, assim, eu ia fazer com todo mundo com caderno fechado, aquela coisa, eu não ia precisar. Mas como eu fiquei na dúvida se todo mundo havia pego, todas as respostas, apesar de ter ficado a aula gravada, lembra? Que eu falei, gente, a aula está gravada. Aí, ah, professora, eu vou assistir de novo, eu até passei como forma de revisão, né? Falei, ó, vocês para casa, antes de fazerem a prova de inglês, assistam a gravação para reverem, aí vai estar tudo gravadinho lá, as respostas. A gente fez, eu também fiz chamando o aluno, né? Falando o nome do aluno. Mas aí, como a prova vocês têm tempo para vocês fazerem, eu falei, ah, vou voltar esse exercício, que é para eles conferirem. Aí, eu estou falando para pegar caderno, porque como o César, como outros alunos, né, tiveram, não anotaram a resposta, aí a gente está voltando para todo mundo, quando fizer a prova, já está com tudo direitinho. Então, você é... Carol, esqueci o seu nome, querida. Maria Eduarda, eu chamo muito a Maria Vitória de Maria Eduarda, ela fica danada. Professora, eu não sou Maria Eduarda, aí eu chamo muito. Eu esqueço. Professora? Ah, já deu o recristo. Ah, Maria Vitória é assim mesmo. Maria Vitória é assim mesmo. Não, porque ela quer que chame ela de Vitória. Ela quer que chame ela de Vitória. Mas eu falo tanto o nome da Maria Eduarda aqui na sala, que ela está sempre... Hoje eu esqueci o nome dela. Ela está sempre participando, sempre participando. E pode ir. Já está na hora de entendá-la. Ah, por isso eu estou falando aqui que o pessoal pode ir, vocês também. Mas aí a gente troca, eu troco o nome das minhas duas filhas, Ingrid e Bianca, não tem nada a ver. Vai. Então tá, gente, podem sair, aí depois a gente volta. Eu vou deixar aqui no dever, quando voltar é só pegar, tá? Podem sair. Vou desligar o som aqui. Tchau, querida. Fica com Deus. Tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, querida. Fica com Deus. Sempre com Deus. Daqui a pouco a gente se encontra de novo. Sempre com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.